Alô você, alô galera, se você tem seu jogo em sua comunidade, qualquer fase de selecionais, final, ou quem quer que seja um jogo amistoso, vamos estarmos juntos sim, é só você fazer o convite e nós estaremos lá, acertaremos tudo diante de você, é só você dar um toque pra mim, nós estaremos lá fazendo essa narração do jogo da sua comunidade, seja futsal, seja só sai, seja o que você imaginar, vamos estarmos juntos, acertaremos o dia, e vamos estarmos juntos sem dúvida nenhuma, é só você dar um toque, porque nós estaremos juntos para estarmos levando pra você a grande emoção, lembrando que eu faço a narração, e aí vamos fazemos a festa da sua comunidade, é só você convidar, e se Deus quiser, assine as perguntas, sai, valeu galera, um abraço, tchau tchau!